E aí galera beleza, estou aqui hoje para trazer mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje vou estar trazendo uns replays e um ataque ao vivo um ataque ao vivo não, um replay narrado ao vivo, vou narrar o último replay ao vivo então galera se você gostar do vídeo no final deixe seu like e bora lá para os replays e fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. E aí 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 E aí